Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando um plantão no município de Nova Friburgo. O secretário de saúde, Cristiano Guenin, concedeu entrevista no prédio da Oi, na Secretaria de Saúde, onde informou que em Nova Friburgo existem quatro pessoas que foram internadas com um quadro suspeito de febre amarela. Uma foi transferida para o Rio de Janeiro, paciente morador do distrito de Rio Grandina, sendo que os outros três pacientes com suspeita, um desses pacientes é uma mulher que estava internada na UPA e foi transferida para o hospital Raul Sertã. Os outros dois pacientes estão internados em hospitais particulares no município de Nova Friburgo. Mas, segundo o secretário, esses dois, um veio de duas barras e o outro veio de sumidouro. Então, na verdade, são dois pacientes residentes no município de Nova Friburgo, um com suspeita de febre amarela e o outro foi confirmado a presença do vírus da febre amarela. Então, primeiro caso confirmado no município de Nova Friburgo com febre amarela. Ele é morador do distrito de Rio Grandina, foi transferido para o Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no final da tarde, confirmou que realmente ele está com a febre amarela. A gente torce que possa se recuperar, superar esse momento difícil, né? Porque é um co-irmão nosso, um friburguense. E pedimos a toda a população, segundo o secretário de Saúde, Cristiano Guenim, há 20 mil doses de vacina da febre amarela nos postos de saúde. Então, vamos procurar os postos de saúde para que sejamos vacinados e assim protegidos contra a febre amarela, esse mal que infelizmente vem assolando não só Nova Friburgo, mas vários estados, municípios do Brasil. Vamos lá então, Patrick, colocando na tela. Vamos lá, as unidades de vacinação no município de Nova Friburgo. Vamos ao calendário. Campo do Coelho, 22 de janeiro. Em Centenário, 23 de janeiro. Em Conquista, 24 de janeiro. E São Lourenço, 25 de janeiro. A vacinação dos servidores da Secretaria de Serviços Público acontecerá no dia do pagamento, ou seja, entre 30 de janeiro e 31 de janeiro. Horário das 12 horas às 16 horas na Prefeitura. E o dia D de combate à febre amarela acontecerá no dia 27 de janeiro, onde todas as unidades de saúde do município de Nova Friburgo, incluindo o posto de atendimento do Terra Nova, com horário de funcionamento de 9 às 16 horas. Então, no dia 27 de janeiro, todas as unidades estarão abertas das 9 às 16 horas, a fim de que você possa se vacinar e assim proteger a sua vida. Dia 27, o dia D, cairá no sábado. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí. Basta você acessar.